A 16ª edição do show A Hora do Mate foi realizada no Centro de Tradições Gaúchas Tarca Nativista. Integrantes do CTG prepararam o tradicional arroz de galpão, o suficiente para servir cerca de mil pessoas. Para provar o prato veio gente de toda a região e também para ver os shows. O primeiro foi com Wilson Paim, que há muito tempo não cantava em Pato Branco. Não poderia deixar de cantar seu principal sucesso. O show também levou para a pista casais acostumados à dança. Depois foi a vez dos Serranos, conjunto da Serra Gaúcha que sempre arrasta fãs por onde vai. Além do espetáculo que é cada música, o grupo encheu a pista de dança. Quem foi aprovou a iniciativa. 100% e deu para dançar bastante, se divertir bastante. Espero que o ano que vem seja repetido. É um evento muito interessante, eu acho que cada vez está ficando mais atrativo. Esse show da Hora do Mate é esse, comemoração de aniversário. O evento é uma realização da Rede Serrinalta através do programa Hora do Mate da Movimento FM, apresentado pelo jornalista Edson Onizer. A Rede Serrinalta de Comunicação está muito agradecida pela população patobranquense, pelo povo gaúcho, CTGs, quem aprecia a cultura do sul, estar com a gente nesse evento. Quem conhece a cultura gaúcha sabe os valores que preza, os valores familiares, os valores éticos morais. Com certeza, está tudo envolvido nisso, no CTG. O fato de fazer um evento como esse é para enaltecer a cultura local, onde o gaúchismo, a cultura gaúcha é muito forte. O CTG Tarca Nativista é parceiro do show Hora do Mate. Mais uma parceria com grande sucesso, o Carlos Acheia, graças a Deus. Essa é a missão do CTG, promover a cultura gaúcha através da música também. Com certeza, a gente sempre tenta trazer grandes nomes. Para os artistas, a Hora do Mate é uma oportunidade de encurtar a distância com os fãs. O pessoal gosta de cantar, isso é uma coisa muito importante. Quando a gente puxa uma música, já vem o aplauso, porque eles já reconhecem o trabalho na própria introdução. E é gostoso da gente cantar, eu fiquei muito feliz. Já há algum tempo fazemos participações nesses aniversários do programa Hora do Mate. Tinha outras oportunidades que aqui estivemos, como eu costumo dizer, abraçando o nosso querido público com as nossas canções. Sempre foram cercados de grandes emoções e não foi diferente nessa edição. Música Música Legenda por Sônia Ruberti